Um problema crônico de Araçatuba são os buracos nas ruas da cidade, né gente? E tem uma boa notícia, viu? O prefeito assinou hoje uma ordem de serviço para obras de recapeamento no centro da cidade. A repórter Priscila Andrade está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa tarde, Priscila. Boa notícia, hein? É mesmo. É uma boa notícia para um problema crônico e que já passou da hora de resolver. Muito boa tarde para você, Andréia. Excelente tarde para todo mundo que está em casa. O prefeito de Lado Borges assinou agora há pouco no gabinete dele essa ordem de serviço que autoriza aí esse recapeamento asfáltico. Foram escolhidos três localidades. A rua 15 de novembro, a rua Tiradentes e a rua onde nós estamos, que é a Campos Salles. Por que decidiram justamente por essas três ruas? O prefeito explicou que uma equipe técnica da prefeitura levantou um estudo que apontou que há uma necessidade urgente desta obra nessas três ruas porque elas são importantes vias de acesso. E mais, a vida útil do asfalto já está muito ultrapassada. E não é só a opinião da equipe técnica. A gente conversou com motoristas da rua Tiradentes e a opinião, Andréia, foi unânime. Problema de irregularidade nas ruas, problema de buraco, de tanto passar asfalto parece que virou um colchoalho todo remendado. E isso prejudica tanto quem vai de carro, porque a curto, médio e longo prazo isso acaba com o carro, mas também para pessoas que caminham por ali, causando até talvez alguns acidentes. Só para essas obras foram destinados 750 mil reais. São recursos vindos diretamente do governo federal. É claro que esse montante, ele é visto aí como para injetar nessas obras, mas a ideia da prefeitura não é apenas se limitar a esse recapeamento só nessas ruas. Até porque o problema de qualidade de asfalto em Aracatuba, ela acontece em várias, em vários pontos da nossa cidade. E o prefeito até já disse que o aracatubense tem que já ficar ciente que nos próximos meses haverá anúncios de novas obras. É previsível que Aracatuba vire o verdadeiro canteiro de obras, porque essas mudanças são urgentes para poder enaltecer a urgência da mobilidade urbana, que é uma preocupação mundial, é nacional e também é de Aracatuba. Andréia? Com certeza, Priscila, é urgente mesmo que isso seja feito. Obrigada pelas informações.